Olá, meu aluno querido, minha aluna querida, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de Ciências da Natureza dessa semana, que é a aula 38. Vamos continuar falando sobre os diferentes ambientes que a gente começou a ver na aula passada, né? Na primeira aula dessa semana. Espero que vocês tenham visto o vídeo, que ele é muito legal. Não foi muito bonito aquele vídeo? Pois é, vamos abrir o livro na página 124, para nós fazermos o exercício juntos. Olha, essa daqui. Então vamos. Todos os seres vivos dependem dos ambientes. É no ambiente que eles encontram as coisas que precisam para viver, não é mesmo? Os alimentos, a água, abrigo, proteção, eles encontram nos ambientes. Assinale com a letra A, se o animal estiver no ambiente aquático. E com a letra T, se ele estiver no ambiente terrestre. Vamos ver, vai ser fácil, fácil para vocês. O sapo. O sapo, ele está em qual ambiente? Ele está no ambiente aquático. Mas o sapo, ele nasce realmente no ambiente aquático. Mas depois que ele cresce, ele fica na terra, mas ele sempre procura aquele ambiente mais molhado aquático. Então vamos botar ele com o A de aquático. Embaixo nós temos a cena de um fundo do mar, onde tem vários corais, várias coisas que existem no fundo do mar. É um ambiente aquático também. E essa minhoca, a minhoca, ela faz parte do ambiente, já está até mostrando, né, turminha? Terrestre. E a abelha. A abelha também é do ambiente terrestre. Apesar dela usar também o ar para se movimentar. Mas ela pousa e ela está sempre no terrestre. Uma mosca, uma abelhinha, ela não vive no fundo do mar, não é mesmo? Agora, número quatro. Observe as imagens. Vocês sabem o nome dessa planta daqui, ó? Que fica flutuando na água? Ela é a Vitória Régia. Tem muitas histórias em que elas aparecem, que o sapo fica nela. Vitória Régia, ela é muito interessante. E no Jardim Botânico, que é um lugar que existe aqui no Rio de Janeiro, é muito interessante, que existem diversos tipos de plantas, inclusive a Vitória Régia. E a outra também são plantas, mas já estão no ambiente terrestre, não é mesmo? Na terra. Em quais ambientes podemos encontrar as plantas? Em quais ambientes? Só no aquático? Só no terrestre? Não, né, turminha? Nós podemos encontrar as plantas nos dois ambientes. No terrestre e no aquático. Existem plantas no fundo do mar. As algas, não é mesmo? Então, na linha lá de baixo, nessa linhazinha aqui, você vai escrever Nois, ambientes, aquático, aquático e terrestre. Dá uma pausa no vídeo para você poder copiar. Tá bom, turminha? Então, olha, capricha. Podem pesquisar sobre esse assunto, porque cada vez vocês ficam mais espertos. Beijo!